Bem, nós vamos chamar agora C&C em São José, vamos lá. C&C faz parte da sua casa, faz parte da sua vida. Vem pra cá você também. Vale a pena comprar, você está reformando, construindo, vai pintar a sua casa? Ir a C&C, porque lá tem preço, tem qualidade e tem o plano de pagamento espetacular. C&C. Bem, agora vamos falar com a doutora Milene. Doutora, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. Doutora Milene, nós falamos da dengue aqui, que é um perigo danado, né? A dengue é, pra todo mundo, como o senhor disse. Até a senhora me falava aqui no intervalo comercial, que até o pratinho de dar comida pro cachorro, precisa tomar cuidado, né? Isso, tanto o comedouro como o bebedouro. É verdade. Tem que trocar água todo dia, limpar muito bem com água e sabão, pra não deixar aquela água parada. E naquele vaso que está ali no jardim, e está o vaso dentro de um pratinho, vira de cabeça pra baixo. Vira de cabeça pra baixo. Vira de cabeça pra baixo, é nova moda. Ficar com a cabeça pra cima, isso aí é muito antiquado. Vamos chamar você de velho. É triste, precisa chamar a gente de velho. E pior, precisa chamar a gente de velho por trás. De frente, porque tem a lei do idoso. Daí ninguém ofende, né? Pelo menos essa vantagem nós levamos. Agora, no supermercado, shopping, tudo, ninguém obedece a uma idoso. Está aquele negócio no chão escrito idoso. Para aquelas mulheres bonitas de 20 anos, 18 anos, para lá e desce com aquele sertão alto, maior cara de pau. Pouca vergonha. Bom, um dia ela vai ficar véia também, toda enrugada. Vai ficar igual maracujá de gaveta. Mas, doutora Milene, CCZ, o que a senhora conta pra nós hoje? O que ela está fazendo por Taubaté? A novidade desse final de semana, nós estamos com um evento no shopping, focado na adoção de animais adultos. Então, trouxemos gatos e cachorros. O que é mais adotado? Gato ou cachorro? Cachorro, muito mais. Eu vi na entrada lá um cachorrão de duas cores, coisa bonita, né? Ah, tem várias. Talvez quando eu saí pra ir embora, já foi embora o cachorro. Se Deus quiser. E adota ali mesmo? Adota aqui mesmo. Quem quiser, vem até o shopping. Tem que trazer o RG, tem que ser maior de 18 anos. Vai preencher um questionário. Nesse questionário, a gente fala sobre posse responsável. Então, pergunta se a pessoa tem portão na casa, se tem como levar esse animal no veterinário pra dar vacina, vermífugo. Ele tem que se responsabilizar, porque esse animal vai viver pelo menos de 10 a 15 anos. Se responde o questionário, gostou do animal, pode levar pra casa. Mas animal de que idade e que tipo de animal tem aí? São vários animais. Agora, no momento, estamos com gatos filhotes. Eles estão com dois a três meses. Mas gato é pior que nós, né? Como faz fio. Ainda bem que gato não pede creche, né? Que nós brasileiros, eu vou dizer. Faz na calada da noite e depois entrega pro prefeito. Ou então, pra mulher do prefeito. Toda cidade é assim. Minha vida é sem creche, eu preciso trabalhar, não sei o quê. Mas pensa antes de fazer. Mas é coisa inevitável. Mas e o cachorro? Que idade que tem os cachorros aí? A senhora tem mais ou menos a idade? Temos sim. Trouxemos dois já bem adultos, né? Por volta de uns seis a oito anos. Que são dois de raça, que a gente chama, né? Não são raça pura, mas são... Uma é uma abastezinha mesmo e outra é um pincher. E tem dois peludinhos lá embaixo, que são filhotões, em torno de um ano e meio, no máximo. Todos já castrados, que é o nosso controle de população que a gente faz. É uma das ações das zoonoses. Por isso que a gente sempre castra, pra não deixar essa população se desenvolver nas ruas. E aí, quem quiser adotar, só fica à vontade. Falando em castração, é só vir aqui no shopping. Isso. E venha logo, porque quantos dias vamos ficar aí? Vamos ficar hoje, sexta-feira, sábado e domingo, no horário do shopping. Mas se tiver cachorro ainda, né? Ah, mas tem, não tem. Será que tem? A gente tá com mais de quatrocentos animais lá na zoonose. Ah, vem de lá pra cá. Vem de lá pra cá, isso. Isso aí é igual Casa Bahia, né? Vai vendendo e vai trazendo lá. E vai repondo. Vai repondo a mercadoria. Então, tem muito cachorro lá? Tem, tem. Então, cachorro tem em torno de uns quatrocentos. Quatrocentos. É, no gato, no gatil. A pessoa com quatrocentos cachorros, ela fala com uma facilidade, né? Pra ele ter um em casa, ela dá uma dor de cabeça danada, né? É, bastante. É isso porque a gente faz um recolhimento seletivo na rua de Itaubaté. Mas, mesmo assim, a gente sabe que existe uma população grande de animais na rua. A prefeitura tá fazendo castração ou apreensão de animais soltos na rua? Então, a apreensão é feita, que é o que a gente chama de recolhimento seletivo. Como o nosso canil já tá lotado, é inviável a gente pegar todos os cachorros de rua. Então, o que a gente recolhe? Animal atropelado, em sofrimento, doente. Fêmea no cio, que daí fica muito cachorro atrás dela. Linhadas de filhotes, que os filhotes não conseguem se virar na rua. Cão agressivo. Tem muitas vezes que o cão, ele acaba tomando conta daquele território dele, ele começa a ficar agressivo. Esse tipo de animal que a gente recolhe. Os animais que estão saudáveis na rua ou que tem alguém tomando conta, a gente chama de animal de comunidade. Então, eu preciso dizer, recolhe, castra, vermifuga, faz a vacinação antirrábica, que a prefeitura dá, e devolve eles pra rua com esse cuidador. A senhora acredita que nesta época ainda, que cada um tem o seu cachorrinho? Até como se fosse um filho, né? Tem muita gente que ama o cachorro. Tem. Faz parte da família mesmo. Faz parte da família. Quando ele morre, é uma tristeza. A senhora acredita que ainda solte na rua pra dar passeiozinho durante o dia? Temos esse hábito ruim aqui em Taubaté. Muitas pessoas... Em todas as cidades, não? É ruim porque o animal, ele pode se machucar na rua, ele pode ser atropelado, ele pode morder alguém na rua, e a responsabilidade é do dono desse cachorro. E ele também pode trazer doença pra sua casa. Mesmo tendo vacinado. Mas aí ele pode fazer igual São Pedro, que negou Cristo três vezes. Não, aqui em casa, esse cachorro não era meu, não. Mas aí os vizinhos denunciam. Ah, não, o vizinho denunciou e falou assim, eu vinha e dava comida pra ele. Ah, não, esse cachorro não é meu, já mordeu mesmo, né? É. Mas, doutora, o que tem mais aqui? Gato? E gato, pessoal? Pega também? Tá, a nossa doação de gato é boa, né? É lógico que poderia ser melhor. Os gatos filhotes vão muito fácil. Gato adulto é que a gente não consegue doar com tanta facilidade. Tem gente que prefere muito mais cachorro do que gato. É verdade. Bom, então a senhora vai ficar sexta, que é hoje, amanhã e domingo. Isso, sábado e domingo. Isso, sábado a gente também vai pra Praça Dom Epaminondas, que já é a nossa rotina. Todo sábado de manhã, das nove ao meio-dia, a gente fica na Praça Dom Epaminondas doando animais. E não acaba o estoque de cachorro? Infelizmente, não. Não, né? Não, o nosso intuito seria que cada um tivesse um dono. Mas ainda existe essa procriação excessiva. E o duro que é igual criança, né? Infelizmente, é assim. O cidadão vem e quer chegar na frente pra escolher o melhor cachorro, o mais bonitinho, né? Criança aí, tem gente que fala, não, vou adotar um filho. Chega lá pra adotar, se a criança não for muito bonitinha, não vai, não é mesmo? Não pega, é. Ah, eu queria uma lourinha de olhos azuis. Outro, eu queria uma moreninha assim, tal, tipo garota de Ipanema, né? E a criança até, digamos, seis meses, é tudo grão de bico, né? Tudo parecido. A senhora não, não tô? É igual o nosso cachorro, são todos sem raça definida. Tem o netinho agora lá em casa, e eu digo assim, o grão de bico, como é que tá? Tudo bem? Ele abre os ovinhos e não sabe o que é, né? Mas tudo quando é criança é a mesma coisa. Mesma carinha. Quando é malvista, não ouvia. É a mesma carinha. Coisa maravilhosa. Só por Deus mesmo. Mas então, vamos repetir. Hoje, amanhã que é sábado, e domingo, aqui na exposição no shopping. E depois que termina aqui, daí? Fica livre. O CCZ, ele tá aberto pra doação. Toda semana, de segunda a sexta, da 1h05 da tarde. E todo sábado na Praça Dom Epaminondas. E o macho já sai castrado? Sai castrado. Tanto o macho quanto a fêmea. A fêmea também. A fêmea também. E os gatos também. E os gatos também. Todo mundo, pra controle de população. Então daí, não aguenta ficar chorando lá no telhado, que não vai resolver mais nada. Não vai. Caiu, não seja... E quem teve a gato e cachorro pra castrar? Então, é só ligar no CCZ. A fila é grande, mas deixa o seu nome na fila de espera. Conforme a gente vai fazendo os mutirões, a gente chama o pessoal pra castrar. E não custa nada? Não custa nada. Nós vamos pra um pequeno intervalo. Voltamos já com a doutora Milene.